Fala pessoal, começando mais um vídeo aqui no canal Quebra de Rotina, já peça o seu like, clica aí no primeiro link da descrição, nos chama no WhatsApp para participar de uma grande oferta do curso do Vidente se ganhava e vamos para o vídeo de hoje. Carninhos Vidente fez um desabafo, trouxe previsões também, falou sobre a cloroquina, falou sobre o coronavírus, revelou que infelizmente essa é uma doença que vai ainda se alastrar e fez um pedido para os caminhoneiros para que eles não façam uma nova greve dos caminhoneiros porque se eles fizerem isso, muitas pessoas vão ser prejudicadas. Eu vou rodar o vídeo do Carninhos para vocês e já volto aqui, pode rodar. Bom dia gente, bom dia Brasil, bom dia meu povo, bom dia minhas amigas, meus amigos, bom dia a você de toda a parte do Brasil, aonde você estiver nesse momento, que Deus te abençoe, aonde você estiver, que seja no Brasil ou fora do Brasil, que nosso Senhor Jesus esteja com você e sua família e que Nossa Senhora da Aparecida, Nossa Senhora do Perpétuo Socorro esteja te iluminando aonde você estiver. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, que esse dia de hoje seja um dia muito abençoado aí na sua casa, que esse dia de hoje seja um dia muito alegre, difícil com a situação que nós estamos passando, mas Deus sabe o que faz, né? Nilza Cunha, bom dia meu rei, bom dia querida, bom dia. Silvana Gasparino, bom dia Silvana. Tenilda Arantes, bom dia Tenilda. Lê Souza, bom dia Carlinhos. Simone Madureira, bom dia. Jaqueline Fernandes, bom dia. Rebeca Maranhão, bom dia Rebeca. Fabiola Gerramalho, bom dia. Mari Ramos, bom dia. Bom dia Manaus, ô meu Deus do céu. Ô meu Deus, onde ainda vou visitar aí, viu? Super fã. Maria Zilda, bom dia. Kelly Coutinho, bom dia Kelly. Bom dia, bom dia gente. Avisando vocês que daqui um pouquinho eu começo a atender todo mundo, viu? Daqui um pouquinho eu começo a atender todos vocês, tá bom gente? Só dá um tempinho de mais ou menos às 10h15, 10h20 e eu começo a atender todo mundo. Lu, oi. Oi Lu, tudo bem contigo? Lu Bixi, como é que eu vou atender o nome desse? Bilingue, oi, bom dia. Jane Oliveira, bom dia Jane. Jane Magni, bom dia Carlinhos. Tudo bem? Ana Tarsília, bom dia. Neide Vieira, bom dia Carlinhos. Raquel Oliveira, bom dia. Maria Regina, bom dia. Super fã. Eliana Domingues, bom dia Carlinhos, bom dia querida. Neuza Maria Caciolato, bom dia lindo. Obrigado, povo lindo. Michelle Viana, bom dia Carlinhos. Renata Cunha, sou de Lemes, São Paulo. Um abraço pessoal de Lemes aí. Pri Calisto, bom dia. Solange Rosa, bom dia. Deus te abençoe e você também querida. Zuleide Giovanelli, bom dia, ótimo dia pra você. Nilza Cunha, estou feliz por você, por ver o melhor. Que Deus abençoe. Célia Félix, bom dia. Obrigado amigo. Sorocaba, um abraço pessoal de Sorocaba. Bom dia querido, estou tomando uma live com você. Ah, como é que é? Bom dia querendo, estou tentando uma live com você. Você vai fazer, pode ficar cegada. Hoje vocês vão fazer a live comigo sem problema. Tá bom? Eu tenho o tempo inteiro hoje, inteirinho, está vendo aqui? Graças a Deus, tá? Rosana Godinho Gomes, Delgado, bom dia. Alice Ribeiro, bom dia. Proteção a todos nós. Ver mais. Eu vou ver o que é. Foi a todos nós. Obrigado. Silvana Gasparino, Carlinhos falou o meu nome. Ô Silvana, isso é de menos. Ela falou, falou o meu nome. Bom dia Carlinhos, nos traga boas novas gratidão pra você também. Eu também estou orando pra que isso venha a acontecer. Camila Laje Teixeira, Teodoro Carlinhos, obrigado. Carla Janine, 46 anos, tudo bem Carlinhos? Tatiana Inácio, bom dia, bom dia Carlinhos. Floripa Santa Catarina, ô estado lindo, maravilhoso. Cláudia Zivorchi. Ai, como é que eu vou falar o nome desse? Preciso falar com você, novamente, urgente. É só ligar, ainda hoje que fala. Bianca Laduce. Todos em casa, é isso mesmo, todos em casa. E tem que ficar em casa. Se não ficarmos, vamos pegar doença. E aí vamos ter todo mundo carregado aí, morto aí, igual está acontecendo na Itália. Então, agora é a hora. Comece a ouvir a justiça. Assunção, Débora, ela é de Luxemburgo. Andréia Posse passou rasgando. Marco Antônio Posse, bom dia. Ah, peraí se passar aqui, nossa, está mal aqui, tem muita gente. Grace, Grécia Rodrigues, bom dia Carlinhos, força. Axé pra nós, Axé pra nós, amém. Maria Luisa, Maria Luisa, Peraté. Tele, bom dia, abraço. Abençoado, todos nós. Obrigado a você também, querida. Assunção, Débora. Preciso tanto de sua ajuda. Débora Assunção, 23 anos. Luxemburgo, está na Europa. Então, se você tem o telefone, é só me ligar que eu falo contigo. Tá? Rebeca Maranhão, manda um oi pro Recife, Carlinhos. Olá, vocês aí de Recife, um beijo. Eu amo vocês, pernambucanos. Eu amo vocês aí de Recife. Aliás, em breve eu estarei aí também, se Deus quiser. Nos próximos dias já acabam meus exames e eu começo a viajar de novo. Então, vocês de toda a parte do Brasil, vocês aí do Recife. Eu amo vocês, viu? Eu amo vocês de Recife, vocês lá de Panelas, de Mirandas, lá de Panelas. Eu amo vocês de Arco Verde. Eu amo vocês do Recife, do Nordeste, de Fortaleza, de todo o Brasil e fora do Brasil também. Eu amo vocês, viu? O mesmo sangue que corre em vocês é o mesmo que corre em mim. É o mesmo de Deus. Nós somos todos de Deus, tá bom? Traz boa notícia, Carlinhos. Positivas. Vandeleia Ferreira. Bom, o governo lá dos Estados Unidos tem comentado aí que já existe um remédio em farmácia que pode resolver a situação. Tomara Deus que sim, eu torço pra isso, tá? Não é o que eu vejo, mas espero que Deus possa abençoar aí qualquer... Porque se Deus quiser abençoar, ter água na sua casa, ele vai abençoar e vai dar tudo certo. Desde que você faz as coisas certas, fica dentro de casa por enquanto. Tá todo mundo guardado dentro de casa ou não tá? Então você tem que fazer a mesma coisa, tá? Fique dentro de casa. Também você vai comprando um remédio que o governo, o presidente de lá falou que esse remédio é esse aqui e outro. E se você tem um problema mais grave de saúde aí que esse remédio não combina com o problema que você tem? Como é que fica? Aí você vai tratar de umas coisas que você não imagina ter. Porque o médico não tem lá no tempo. Porque você vai ter que ficar em casa. Você não pode procurar um médico. Porque o médico também não tem nada pra te dar o remédio pra lá. E você vai tomar um remédio que nem todo mundo tá fazendo. Ontem o Trump falou que diz que existe um remédio aí que já esvaziaram as farmácias. Você tem uma ideia. Em São Paulo você não acha nem esse remédio pra comprar mais. Só porque o presidente de lá falou. E se esse remédio que ele falou pra vocês tem uma contraindicação com o seu problema de saúde? Agora eu não consigo entender. Vê se vocês entendem. A Anvisa tá sempre falando na televisão que você não pode tomar remédio isso, você não pode tomar remédio daquilo. Gozado. O presidente da república comenta lá esvaziar as partilheiras no mundo. No Brasil praticamente. E deve estar no mundo também. As partilheiras em São Paulo esvaziou desse remédio que ele falou ontem. E se você tiver um problema que você não fez o exame. Que nem os médicos do Brasil nem do mundo sabem qual o remédio que vai combater essa doença. Aí você escuta uma pessoa que não é do seu país falando de um remédio que seria bom, que tá curando, que tá não sei o que. Gozado. Vocês não tão achando muito estranho não? Aí você vai e compra esse remédio sem saber que você tem uma contraindicação. Aí tem uma pessoa que tem um problema no fígado. Ele não sabe. Uma pessoa que tem um problema ruim no rim. Tem aquele sintoma, não procurou médico ainda. Gozado, né? Aí pode tomar. E Anvisa. Nenhum momento vem na televisão pra falar pro pessoal. Gente, ó, vocês tomam cuidado com esse remédio que o homem falou lá. Porque isso aí talvez são pessoas que já fez exames lá, viu? Então, e não fizeram isso. E o pessoal tá comprando remédio a rodo. Tá entendendo? Tão comprando tudo que fala. Se as pessoas falar que... Se as pessoas comentar lá que cocô é bom pra isso, então o pessoal tá indo lá comprar cocô. Então preste bem atenção que você pode tá comprando a sua própria morte. Ah, mas o presidente da república lá dos Estados Unidos comentou que esse remédio tá curando. Se curasse tanta gente assim, não precisava correr atrás de outros remédios. É isso que vocês precisam entender. Entendeu? Então toma cuidado você que tá comprando remédio aleatório aí, que você não sabe. Às vezes você tem um problema de saúde, que você começou até duas semanas atrás, que você não fez o exame. Aí você vai lá e compra um remédio que alguém comentou, que não é um profissional de saúde que comentou pra você isso. Aí você vai e compra. E aí você vai acabar morrendo. Arruma um outro problema pra você. Ainda vai ter gente que vai falar bobagem. Tá? Então preste atenção vocês do outro lado aí. Preste atenção do outro lado aí. Tá bom, gente? Muito cuidado. Tá? Agora... Agora cedo parece que algumas usinas de álcool aí vai mudar o processo pra álcool gel. Aí sim, eu aconselho que vocês vai cuidar. Mas não comprando. Muita gente tá comprando álcool no posto de gasolina pra poder misturar com aquele gel de cabelo. Não cai nessa não, porque lá tem etanol. Aquela gasolina que existe lá tem etanol. E se você for uma pessoa que tem um problema de alergia, você vai ter problema. Então não faça isso. Tá bom? Então é assim que funciona. Tá bom, gente? Quando tem que falar, tem que falar. Olha aqui, ó. Se Graneman, Laje Santa Catarina, como será a epidemia no Brasil? Claro, igual você tá vendo aí. Enquanto não achar o remédio, minha querida, vai ser desse jeito. E não pensa também que vocês vão tomar um remédio. Nós vamos tomar um remédio hoje e esse remédio já vai resolver amanhã. Não é assim não. Até quando... Enquanto o zóio estiver virando, meu fio, tem que ter fé. Levante a cabeça, busque, que com certeza muita coisa vai mudar. Muita coisa vai mudar. Claro que não vai ser hoje, não é amanhã, não é com dois meses, três meses. Pode preparar com muito mais aí. Tem mais problemas, tá? Então, o nosso maior problema agora, é agora que vocês vão ouvir o que eu vou falar pra vocês aqui agora. Vocês tiram a conclusão que eu vou falar pra vocês uma coisa aqui agora. Para pra vocês pensar. Vocês lembrem, hoje nós podemos precisar das pessoas que nós, quando eu falo nós, eu apoiei. Eu tenho certeza que algumas pessoas apoiou, mas a maioria não. É dessa vez que nós vamos precisar daquelas pessoas que, quando eles precisaram de nós, poucas pessoas apoiaram eles. É dessa vez que aquelas pessoas vão poder dizer sim ou não, trabalhar ou não trabalhar, fazer ou não fazer. É os caminhoneiros. Vocês lembram que eles mais precisaram de hora e na hora que nós precisamos deles, todo mundo fugiu da raia. Na hora que eles mais precisaram de nós. O pessoal fizeram costa larga pelos caminhoneiros. Vocês lembram disso? Vocês lembram disso? Ninguém falou dos caminhoneiros. Eles serão a essência brasileira de não deixar faltar nada nas prateleiras do nosso Brasil. Aqueles que você lá atrás andou criticando porque não tinha gasolina, porque não tinha, porque o caminhoneiro não estava trabalhando. Aqueles que lá atrás pediram ajuda pra poder ir pra rua na época que mais precisaram, vocês não fizeram. Hoje você que está isolado na sua casa vai lembrar que o caminhoneiro tem mais valor do que o avião. O caminhoneiro é o que leva comida na sua mesa, o caminhoneiro é aquele que busca na roça e leva entrega na sua casa, o caminhoneiro é aquele que entrega no SEASA, o caminhoneiro é o tudo do nosso Brasil, mas que não tem, que não existe o respeito necessário a esse povo. Então aqui está a minha admiração, vocês caminhoneiros, eu apoiei vocês, eu apoiei vocês, mas milhares de pessoas do Brasil não vai poder dizer a mesma coisa. Claro que teve uma minoria do Brasil que apoiaram vocês, então hoje vocês são a maioria. Então espero que vocês, com esse coração bondoso que vocês têm, não tente vingar o que fizeram com vocês lá atrás, que possa ser que a mão depois, quando vocês caminhoneiros voltarem. Bom meus amigos, eu quero muito saber a sua opinião sobre tudo isso que o Carlinhos falou, sobre essas previsões que ele trouxe, tá? Deixe o seu like, inscreva-se nesse canal, compartilhe esse vídeo nas redes sociais e até a próxima.